Olá, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula para juntos aí termos este momento tão importante de aprendizado, no qual mesmo a pró distante, mesmo a pró do outro lado da tela, aqui ó, pelo YouTube ou pela televisão, vai te acompanhar neste momento tão especial, onde você vai prestar atenção, não é? Você vai ficar com os olhos e ouvidos atentos, ouvindo tudo que a pró vai explicar, tudo que eu vou mostrar, para que você consiga responder às suas atividades, né? Dando continuidade aos seus estudos aí preparados por seu professor ou professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, turma, a nossa aula agora de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre pontos de aventura. A gente já estudou aí algumas videoaulas, não é? Atrás aí, bem atrás, logo no começo das nossas videoaulas, bastante informações sobre os pontos e observamos as características, a estrutura, de que forma esse gênero textual, ele é apresentado, ele é organizado. E a gente percebeu que entre aí os vários contos, eles podem ser classificados de forma diferente. Hoje a gente vai observar um desses tipos, né? Desses subgrupos de contos, que são os contos de aventura. E vamos perceber, dentro das características que são gerais a todos os contos, porque são textos narrativos, as características que pertencem aos contos de aventura. Então, olhem só. Quando dá para trás essa imagem aí, a gente se recorda, né? De um filme, de um desenho, mas esse personagem aí, Robson Crusoe, é o personagem, um herói, narrado em contos de aventura, não é? Antes de virar filme ou desenho, né? Já esteve presente, está presente em histórias, em livros, e fazem parte, então, de narrativas de aventura. E existem diversos outros heróis e personagens importantes que fazem a composição dos diversos contos de aventura, que fazem parte da literatura do mundo e da literatura também do Brasil. A prova apresenta aqui um outro personagem que também se destaca entre os contos de aventura. Quem já ouviu falar aí no Peter Pan, este herói, né? Este menino que não quer crescer, que mora na terra do nunca, que vive aí diversas aventuras juntos com seus amigos, com a fada Sininho, né? São muitas aí informações que muitas vezes nós conhecemos através dos filmes, dos desenhos, daquilo que passa na televisão, mas também aí faz parte dos contos de aventura, sendo aí um dos personagens que compõem esse tipo de texto. E esse aí, a Pró nem colocou o nome, mas acredito que vocês também já tenham visto, né? Já tenham lido, já tenham assistido alguma coisa relacionada a Gulliver, né? As aventuras de Gulliver. A história aí de um homem que vai parar numa ilha, né? Num lugar onde ele, no seu tamanho normal, na verdade, em comparação aos moradores dessa ilha, ele é um gigante e vive e passa por lá diversas aventuras. Então, entre esses outros e muitos, né? Heróis que existem nas histórias, nos contos de aventura, nós podemos observar diversos nomes que compõem todo esse universo, onde se destacam aí personagens que passam por um problema e que de forma heróica consegue resolver, que vão compondo, vão construindo os diversos contos de aventura. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aí no Rei Arthur, já ouviram falar nos Três Mosqueteiros, já ouviram falar em Robin Hood, né? E diversos outros heróis que se destacam e fazem parte dos contos de aventura. E aí, a Pró traz, então, a definição, né? O que é conto? Para a gente ir recordando, irmos lembrando e aí fazendo nessa composição para entendermos também o que é um conto de aventura. E aí, o que é que são contos? Estão lembrados? Estão aí recordando, né? Sobre esse gênero textual? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, Porém, o suficiente para contar a história completa. Quem conta um conto aumenta um ponto. Essa frase aí, ela se liga de forma bastante importante, porque os contos, eles surgem a princípio como narrativas que eram passadas oralmente, né? Passadas através dos tempos, através das gerações, pela voz, né? Pela contação das histórias. E que, a partir da escrita, passam a ser escritos, impressos, divulgados pelo mundo. E tendo aí uma possibilidade maior de permanecerem durante o passar do tempo, né? De não serem esquecidos, serem deixados para trás. Mas aí, o conto é um texto narrativo que tem o foco em um fato ou em um determinado acontecimento. Por ser um texto narrativo, a gente já observa aí a ligação do nome, né? Possui um narrador, que é quem conta a história e um enredo. Ou seja, a história é dividida em começo, em meio e em fim. Os contos tiveram início aí há muitos séculos atrás. Eram feitos de forma, era feito de forma oral. Naquela época, não eram registrados pela escrita. E aí, vamos revisar um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Olhem só. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Então, dentro aí dessa organização, dessa estrutura, né? Dos textos, das histórias que são classificadas como conto, nós precisamos observar elementos como personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. E aí, personagens. As narrativas reais ou fictícias, porque as narrativas podem contar histórias que realmente aconteceram ou histórias inventadas, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. E aí, os contos, né? Também, por serem aí textos narrativos, possuem um narrador. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. E o narrador pode contar a história de maneiras diferentes. Ele pode ser um narrador-personagem, que é quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador. Ou seja, uma das personagens narra a história. Nesse caso, o narrador-personagem, além de contar, ele também participa das ações que ocorrem durante a história. Mas também pode ser um narrador-observador. No caso do narrador-observador, é o tipo de narrador que não participa da história. Ao invés disso, ele apenas é uma voz contando o que acontece, narrando a história. Ele não participa, ele apenas conta. Outro elemento importante aí das narrativas, dos textos narrativos, dos contos, é o tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. E também da época em que a história acontece. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Até por serem histórias mais curtas, tendem a desenrolar o início, o meio e o final da história no intervalo de tempo menor. Mas é possível que histórias passem aí durante vários e vários anos. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje. E outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então, o tempo é justamente a localização do momento onde aquela história aconteceu. O que pode me meter a fatos que já aconteceram ou que estão aí acontecendo, né? Se referindo aí ao lugar do passado ou até mesmo de um futuro, de algo que ainda estaria por mim. Temos também, como ela é mito, que faz parte aí dos contos, né? O espaço. E assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente onde as personagens situam-se. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. Quando a gente fala em espaço, a gente fala do ambiente, né? Do lugar onde estaria acontecendo a história. E aí, normalmente, os contos, eles não trazem vários espaços diferentes, né? Acontecem dentro de um contexto. Uma floresta, uma mata, um castelo, um caminho, uma cidade, uma vila, né? É algo que já é estabelecido e não tem muita movimentação de passar por espaços diferentes. Mas pode ter variação entre um espaço ou outro. Não muitos espaços. Temos também como elemento importante o enredo. E aí, o que seria o enredo? Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência das ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Um começo, um meio e um fim. Então, quando a gente fala em enredo, nós lembramos que os contos, eles possuem três partes aí, né? Que vão organizar o tempo, organizar o ambiente, organizar as ações dos personagens. Porque a história tem um começo, tem um meio e tem um final. E aí, dentro desse contexto, acontece também o conflito. E o que seria o conflito, né? Entre esses elementos. O conflito, por fim, né? Os contos têm esse conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais ou em uma das ações iniciais. E que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. O conflito, normalmente, está ligado a algo que precisa ser resolvido pelo personagem principal. Então, o conflito é o problema a ser resolvido dentro daquele enredo que está sendo ali traçado para contar a história. E aí, existem diversos tipos de contos. Porque a Pró apresentou esses elementos de maneira geral. E a gente já observou que os contos foram se desenvolvendo no decorrer do tempo. Passaram a ter contos específicos de determinados países. Passaram a ter contos que juntaram a eles características culturais, folclóricas, ligadas ao conhecimento popular. Com personagens, inclusive, que compõem o folclore de cada lugar. Os conhecimentos populares de cada lugar. E aí, ele é um gênero narrativo, os contos. É um tipo de narração. No entanto, existem aí vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar. Então, os contos acabam dando origem a subgêneros. Porque vão existir contos de diferentes tipos. E a Pró listou aqui os principais contos existentes que apresentam aí características diferentes, principalmente relacionadas aos personagens que são utilizados, né? E o enredo, como ele é organizado para contar cada tipo de história. Então, existem os contos de fadas ou o conto maravilhoso. Existem aí os contos de terror. Existem os contos fantásticos. O conto popular, que a gente já estudou bastante sobre os contos populares. Inclusive, observamos, fizemos leituras de contos populares, principalmente contos afro-brasileiros. E, enfim, chegamos no conto de aventura, que é o título, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, e o conto de aventura dentro desse contexto todo? Como é que a gente caracteriza? Como é que a gente percebe que determinado texto, determinado conto ou narrativa se trata desse subgênero, né? Um conto de aventura. A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. Então, os contos de aventura estão normalmente ligados a essa representação de um personagem que é tido como herói, que é aquele que vai salvar todo mundo, que vai, às vezes, se meter em confusão, mas que, no final, vai conseguir resolver o problema. Então, está sempre girando, não é? Em torno dessa existência de um personagem heróico, de alguém que se destaca e que vive diversas aventuras para contar, para compor a história que está sendo narrada através do conto de aventura. E aí, quais são os elementos que pertencem aí? A gente viu os elementos do conto de forma geral, mas a Pró trouxe aqui para a gente observar os elementos que são específicos da forma como são apresentados para os contos de aventura. Então, observem só. Nós temos aí o narrador, leitor. Por que narrador, leitor? Porque, se você está lendo, às vezes, você se coloca como quem está contando a história e acaba sendo o narrador da história. Mas aí nós temos a presença do narrador. E o narrador é uma história de aventura, é responsável por passar para o leitor a sensação de que as ações são possíveis. E mais do que isso, ele é responsável por transmitir para o leitor ou a sensação de ser parte integrante da história. Conteúdo temático. Geralmente, as narrativas de aventura levam suas personagens... Geralmente, as narrativas de aventura levam suas personagens para lugares nunca antes imaginados, permitindo que elas entrem em contato com povos e culturas diferentes. Então, o conteúdo temático vai incluir viagens, vai incluir lugares que não foram visitados ainda, situações que ainda não estão ou estão longe da imaginação normal, da imaginação corriqueira. Então, vai levar a situações bem diferentes das situações cotidianas. Temos aí construção do texto. E aí a gente observa essa organização do enredo quando a gente fala que os contos são narrativos que possuem início, meio e fim. Então, as ações são divididas de acordo com a dinâmica do enredo. Nós temos a apresentação das personagens, que, nesse momento, algumas circunstâncias anteriores à narrativa também são discutidas. Então, se apresenta o ambiente, quem são os personagens. Então, tem aquela introdução, deixando com que o leitor, a pessoa que vai ter o contato com o texto, se situe do que vai ser contado, do que vai ser narrado. Aí vem a complicação, e a gente observa que a complicação se refere ao acontecimento, ao problema, não é a ser resolvido. E aí, nessa parte do enredo, a narrativa vai desenrolar-se a partir de algum acontecimento que produzirá consequências. E nós temos o desfecho, que seria a finalização dessa história. Os obstáculos, os elementos muito comuns nas narrativas de aventuras, então, são superados. O problema é resolvido. E a personagem principal sofrerá uma transformação como consequência de sua experiência aventurísca. E aí, para iniciarmos, e a gente também iniciarmos as nossas leituras em relação aos contos de aventura, e nós observarmos de que forma essas características, de que forma esses heróis ou esses personagens heróicos, eles podem ser apresentados nos diversos contos de aventura que existem na literatura, a Pró trouxe o exemplo aqui de um herói chamado Pedro Malazartes. É um herói originalmente pertencente à cultura popular de Portugal, mas trazido para o Brasil. Faz parte de diversas histórias contadas por diversos autores. É um herói meio diferente, não tem aquelas noções de herói num cavalo, de herói percorrendo grandes distâncias, salvando mocinhas, mas se relaciona aí com alguém aí malandro, com alguém que se passa por diversas situações, às vezes até situações comuns, mas consegue sair desses problemas e resolver esses problemas de forma bem peculiar. E aí Pedro Malazartes é um desses personagens que podem aí compor as narrativas quando falam de narrativas de aventura. Embora tenha aí características diferentes dos heróis que estamos acostumados a observar. E aí a Pró trouxe esse texto que foi escrito por Ruth Rocha e traz aí um pouquinho, uma das várias histórias onde esse personagem aparece. A Pró vai fazer a leitura em voz alta e vocês podem acompanhar a leitura junto comigo. Tá bom? Vamos lá? Uma aventura de Pedro Malazartes. Pedro Malazartes uma vez arranjou um emprego de guardador de porcos, mas ele vivia com raiva do patrão, que dava a ele pouca comida e pagava muito mal. Um dia Pedro estava guardando os porcos perto de um amassal, então passou por ali um homem que quis comprar os animais. Pedro Malazartes fingiu que era dono deles e vendeu os porcos todos com a condição de ficar com seus rabos. Assim que o homem foi embora, enterrou os rabos com a ponta de fora e começou a gritar pelo patrão. Patrão, patrão! Os porcos se afundaram todos no amassal. Socorro! Patrão, patrão! O patrão, ouvindo o berreiro, veio correndo. Quando viu os rabos na lama, pegou num dele e puxou, pensando que puxava um pouco, mas só saiu o rabo mesmo. Então Pedro Malazartes, muito desabusado, previniu o patrão. Assim não, patrão, que o rabo não aguenta. Ele só sai daí se a gente arrancar com a pá. Pois vai buscar a pá. Anda, traga logo as duas. Pedro Malazartes correu até a casa. Ele sabia que o patrão guardava duas bolsas de dinheiro bem escondidas. Então ele pediu à patroa as duas bolsas, dizendo que o patrão é quem tinha mandado. A mulher ficou desconfiada. Então Pedro gritou de longe para o patrão, fazendo grandes gestos. Não é para pegar as duas. O patrão, pensando que ele estava falando de paz, confirmou. As duas. Todas as duas. A mulher entregou as duas bolsas a Malazartes, que caiu no mundo e nunca mais voltou. Olhem só. A Yapro colocou o endereço eletrônico, o link que dá acesso à leitura desse texto que foi retirado aí da internet. E o que a gente pode observar em relação a este conto, quando fala desse personagem que de forma aí bem curiosa, bem particular, resolveu aí um problema, aparentemente, né? Ele precisava de dinheiro e aí, apesar de ter enganado o seu patrão, a sua patroa, ele conseguiu realizar aquilo que ele desejava. E há para trás aí alguns questionamentos que são bem importantes nós lembrarmos porque fazem parte daquilo que nós podemos encontrar de informações quando nós lemos, quando temos contato com os contos de aventura. Então, olhem só. O que aconteceu? Quem eram os envolvidos? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como se desenrolaram os patos? Por que tudo aconteceu? Perceberam aí que a gente consegue perguntar e consegue ter respostas, né? Observando os contos de aventura sobre o quê, quem, quando, onde, como e por quê? Por isso que a Pró colocou essas palavras em destaque, né? Porque essas perguntas direcionam a respostas possíveis de serem encontradas quando fazemos a leitura desse gênero textual. E agora a gente vai para as respostas, né? O que que aconteceu? Aconteceu aí que o funcionário, né? Pedro Malazartes, ele conseguiu enganar o seu patrão. Quem eram aí os envolvidos? Pedro Malazartes, a gente vai pensar aí nos personagens, não é? Quem eram os envolvidos? O principal aí, o protagonista, né? Pedro Malazartes, mas tinha também o homem que comprou os porcos, o patrão dele, o dono dos porcos, e também a esposa, a patroa, né? A esposa do patrão. Quando aconteceu, a gente não consegue ter um tempo exato, mas a gente percebe que é algo que já aconteceu. Então, isso remete ao tempo e a gente pensa aí no tempo passado, porque não fala de algo que está acontecendo ou que vai acontecer, se refere a algo que já passou. Então, a gente entende que quando está se relacionando ao tempo e que esse tempo nesta história corresponde ao passado. Onde aconteceu? Olha só, o onde está se referindo aí ao ambiente, né? Ao lugar, ao cenário onde a história acontece. E a gente observa pelo que a gente leu e o onde aconteceu se passa em uma fazenda, né? Onde Pedro Malazartes trabalhava. Como se desenrolaram os fatos? Aí, esse como, a gente já vai entender como desenvolvimento da história. Então, existe aí um problema a ser resolvido. Pedro Malazartes, aí, qual é o problema? Ele ter vendido os porcos do seu patrão. só que ele fica com os rabos, enterra esses rabos para ficar só a pontinha do rabo de fora e conta uma mentira ao seu patrão dizendo que os porcos estão ali enterrados. Quando o patrão puxa pelo rabo sai só o rabo na mão porque realmente só estaria ali o rabo. E ele propõe que retire os porcos dali com a paca. Puxando pelo rabo não vai dar certo, não é assim? Mas, na verdade, ele tem um plano para pegar o dinheiro, o patrão dele. E nesse diálogo há um mal entendido em relação a pegar as pás para desenterrar os porcos e a mulher do patrão acaba entendendo que era para dar a Pedro Malazartes as malas de dinheiro. E por que tudo aconteceu? Aconteceu porque Pedro Malazartes planejou ficar com todo o dinheiro. Então, enterrou os porcos. além do dinheiro dos porcos, ele ainda ficou com o dinheiro das malas, de dinheiro que o patrão tinha juntado. Então, a gente percebe aí várias respostas podem ser dadas diante das perguntas que foram feitas, mas tudo envolve os elementos que são características dos contos e que fazem parte, que constroem os contos. E aí, agora, é com você. Percebendo aí as possíveis leituras, as possíveis interpretações dos contos e, neste caso, dos contos de aventura, a pró convida vocês aí a pesquisarem, observarem outros personagens, outros contos de aventura que existem disponíveis nos livros da biblioteca da escola ou até em livros que estão disponíveis nas bibliotecas virtuais na internet para que você possa entrar em contato com esse gênero textual, percebendo aí as suas características, percebendo aí os seus elementos que fazem a sua composição, mas, junto a tudo isso, se divertindo e entrando aí no mundo da leitura, observando a importância que essa ação tem para o seu desenvolvimento, para a sua aquisição de conhecimento e para desenvolver também o gosto por ler. Então, os contos de aventura são gêneros que favorecem muito o desenvolvimento do gosto pela leitura, ação tão importante para todos nós. Tá bom? Você vai prestar atenção agora à atividade que o seu professor ou sua professora preparou a partir das informações que nós trocamos aqui nesta videoaula sobre os contos de aventura. e a gente se encontra aí num próximo momento. Tá bom? Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?